E aí galera, estamos aqui no Museu do Ipiranga, participando da Arena Move com o Sesc Ipiranga. Uma iniciativa muito bacana do Sesc, mais uma vez, que é um evento que atrai muitas famílias, as crianças, com pistas de todos os chapels, pistas pra bicicleta, pistas pra patins, pistas pra skate, justamente pra incentivar a categoria de base dessas claridades. Então, traga a sua criança pra cá.